Já estamos de volta com o programa mais capixaba do mundo. E daqui a pouco a gente volta, né, lá pra conversar com o Diego, direto do Fest Gastronomia. O que é agora, Felipe? A gente vai falar sobre um assunto que eu fiquei sabendo que movimentou, assim, Santa Tereza, né? Choveu semente por lá? Que história é essa? É, Elis, vou confessar que esse tipo de chuva foi a primeira vez que eu vi na minha vida, tá? Inclusive, eu acompanhei essa missão que soltou mais de meia tonelada de sementes de um helicóptero pelos céus da cidade. Agora, você quer saber por que que isso aconteceu? Quero. Vamos ver na reportagem? Hoje a nossa missão é nas alturas. Vamos participar de uma ação de reflorestamento, assim, ó, em um helicóptero. E nosso objetivo é fazer com que uma floresta caia do céu. Mas é lá de baixo que o nosso trabalho começa. Do helicóptero para o carro, pegamos estrada rumo a Santa Tereza, terra dos colibris, do vinho e também de muita vegetação. Ali, fomos ao encontro do ambientalista Newton Broseguini, de 69 anos, um homem que dedicou a vida em prol do meio ambiente. E hoje, é claro, não será diferente. O objetivo é enriquecer a mata, alimento para os pássaros, para os animais. Sabe como? Devolvendo para a mata mais de meio milhão de sementes coletadas ao longo de sete meses. Completei essa semente, beneficiei essas sementes e levei para o IFES, onde estavam armazenadas na câmara fria. E as sementes que hoje serão jogadas do alto são da palmeira Jussara, como essas aqui, ó, do meu lado. Elas, gente, estão praticamente em extinção na Mata Atlântica. Por isso, um dos objetivos da ação é justamente resgatar a importância dessa árvore para a natureza. Ela é alimento para diversos animais, mais de 60 espécies de animais, inclusive o homem. E, além de tudo isso, ela é tida como a protetora das nascentes. Uma peça fundamental da Mata Atlântica, que hoje será espalhada em uma área de 120 hectares, incluindo duas reservas particulares do patrimônio natural. Você imagina poder reflorestar essa natureza maravilhosa aqui de Santa Tereza, que é uma referência nacional e mundial. Eu estou muito ansiosa para ver como vai acontecer esse momento de jogar as sementes do céu. Já deu para escutar esse barulhinho aí no fundo? É que o nosso meio de transporte está chegando. Esse, gente, é o helicóptero do Nota E, que vai nos ajudar na missão de hoje. Mas, olha, eu tenho que dizer que, nesse momento, os olhos do seu Newton já estão brilhando de emoção. Tudo que ele planejou há meses está, de fato, ganhando vida. São áreas difíceis, são áreas de morro, são áreas com algumas matas, com algumas árvores. E se fosse fazer pelo solo, né, o tempo que levaria seria um tempo incalculável. Agora, ó, presta atenção nessa engenharia aqui, que foi criação do seu Newton, tá? Ele cortou um cone, colocou junto com um tubo e é desse jeito que as sementes serão, ó, despejadas em Santa Tereza. Eles vão colocando aqui e o tubo vai ser responsável por espalhar por todo o perímetro. E lá vão eles, colocando os primeiros sacos cheios de semente. Tudo calculado e pesado, afinal, será preciso fazer várias viagens. Tudo pronto, hora de receber as últimas orientações e embarcar. Claro que o seu Newton já está a postos. Qual que é a expectativa? Nossa, maravilhosa! Já do alto, o verde exuberante da Mata Atlântica se destaca. Inclusive, 22% do território capixaba é ocupado por esse bioma, que abriga milhares de espécies. E em minutos, o seu Newton joga as primeiras sementes. A cada lançamento, a sensação de estar cumprindo um papel muito importante para o meio ambiente. E é claro que a gente também embarcou em uma dessas viagens. Eu tive o privilégio de fazer parte dessa ação. Você deve estar se perguntando se só de jogar vai nascer uma árvore. E a resposta é sim. Pensa comigo, é como se fosse um passarinho que pega uma semente e acaba deixando em outro lugar. O trabalho por aqui é o mesmo. E ao retornar, aquele sentimento de missão cumprida. Satisfação, alegria, emoção, sinto tudo. Representa muito tempo de trabalho, né? Muito. Quase 40 anos, né? As lágrimas de felicidade regam o próprio coração do seu Newton, que hoje transborda amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.